Música Tudo bem amigo, seja bem vindo! Fique a vontade no que podemos ajudá-lo! Eu vim comprar um carro, fiquei sabendo que essa loja é diferente, moderna... Exatamente! Além da qualidade, só nossos veículos possuem um adicional especial! Adicional especial? É isso aí! Nossos veículos respondem com música! Respondem com música? Então nem brincadeira, eu vou embora! Fique um pouco mais aqui, passe um tempo mais comigo! Viu? Viu só? Isso é coisa de outro mundo! É coisa de outro mundo, essa vontade de te ver de repente! Hum, acho que ele gostou de ti, hein? Entra nele, fica à vontade! Eu posso perguntar o que eu quiser? O que tu quiser? Ele responde tudo o que pergunta! Tá tudo bem? Tá tudo bem que nada! Eu tô sofrendo demais! Tá sofrendo por quê? Eu fiquei abandonado! Ela foi embora, ela fugiu de mim! Ela quem? A antiga dona comprou um carro aqui conosco e deu na troca! Isso foi ontem, já tá aí sofrendo abandonado! Oh, coitadinho! O que eu posso fazer pra te fazer feliz? Me leva pra tua casa! Tá me queirando, hein? Vem cá, cara! Como é que tá o carro? A mecânica tá boa? Tudo certo? Tudo certo! Só trabalhamos com um veículo de alta qualidade! O único detalhe é que ele faz pouco por litro! Mas é de fábrica! Um baita carro confortável, só bebe demais! Ah, bebe demais! Que nem eu! Então, tu bebe demais! Tô bebendo demais! Cara, mas não tem problema! Eu gostei muito! Cara, eu tô apaixonado! Nunca tinha visto uma tecnologia assim! E aí? Tu gostou de mim também? Sensacional! Sensacional! Não tem como não gostar! Eu vou levar! É meu! A minha mulher vai adorar! Eu tô falando sério! Esse carro responde com música! Responde qualquer coisa! O que tu quiser! Faz um teste! Pergunta o que tu quiser! O que eu quiser? O que tu quiser! Meu namorado é fiel? Ai, 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 ai! Me lasquei! Ô, Felipe, o que é isso? O que que aconteceu? Minha mulher perguntou pro carro se eu era fiel! E o que ele respondeu? Ele te trai! Todo mundo sabe que ele te trai! Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai! Com várias garotas aqui da cidade! Tudo bem, amigo? Fica à vontade. Qual que é o meu texto, cara? Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. O que tu quiser, ele responde. Não deu uns dois segundos, c******. Tá louco, tu? O que tu quiser, ele responde. E aí vai pegar aquele que ele gravou umas 15 vezes, tá louco? Não vai dar tempo.